Marco, o Brasil é ou será o coração do mundo e a pátria do evangelho? De acordo com a orientação espiritual, no entanto, os fatos que vêm acontecendo parece demonstrar o contrário. Como entender isso? Eu tenho que responder com cuidado a essa questão. A gente tem que tomar cuidado mesmo pelo seguinte, nós espíritas não temos nacionalidade, nós seres humanos não temos nacionalidade, nós reencarnamos aqui por uma necessidade nossa momentânea, como poderíamos ter reencarnado no Japão, no Oriente Médio, aonde for, em outro planeta, aonde for. A questão é meio tradicional, cultural quase. Muitas culturas se dizem especiais. Eu vou capturar aqui uma tradição judaica de povo eleito. Nós não podemos nos enganar e achar que somos povo eleito. Nós não podemos achar que estamos inseridos num ambiente diferenciado do resto do mundo, ou da humanidade como um todo, porque cada lugar que nós estivermos vai ser útil para nós, independentemente das fronteiras geográficas que este lugar tiver. Até porque essas fronteiras mudam com o tempo. As fronteiras do Brasil hoje, há alguns séculos atrás, não eram assim, como daqui a alguns séculos a gente não sabe se vai ser assim. Então, não é o lugar geográfico que conta. Vamos entender o local aonde hoje nós temos a maior dita população espírita do mundo, por uma casualidade que vamos delimitar aqui, Brasil. Mas o movimento espírita mundial, ele está crescendo de maneira muito pujante, e felizmente nós contamos hoje com espíritas em todos os rincões do planeta, representando os ensinamentos dos espíritos, e eu estou falando só de espiritismo, não estou nem entrando no mérito de verdades perenes, que outras doutrinas e outras filosofias podem também estimular os seus habitantes a seguirem o caminho da libertação interior, do orgulho e do egoísmo. Para se ter uma noção, dois terços do mundo não é cristão. Estávamos falando de religiões, né? Dois terços do mundo não é cristão. Se nós pegarmos China e Índia, só os dois, cada um tem mais de um bilhão de habitantes, só os dois dá um terço da população do planeta, eles não são cristãos. A gente tem que tomar cuidado com essa questão de direcionar a salvação do homem, simplesmente pelo rótulo religioso que ele abraça. Então, voltando à questão que no Brasil culturalmente se disseminou, de que aqui seria um ambiente privilegiado, em detrimento das demais nações, eu vou voltar a usar a palavra, vamos tomar cuidado, porque nós, espíritos, não temos nacionalidade. Nós não somos povo eleito. Nós estamos aqui atendendo uma necessidade evolutiva que vai depender única e exclusivamente de nossas ações, sem rótulos. O Brasil, que nós poderíamos chamar hoje de fronteira geográfica, esse é um dos maiores países do mundo formalmente constituído. Quantos Brasis nós achamos que existem dentro do mesmo país? Vários. Região Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, cada uma tem uma cultura, cada uma tem uma maneira de ser. O idioma é o mesmo. A cultura, que felizmente foi disseminada e serviu para unir o país via televisão, teve um papel muito grande nisso. Mas nós temos que tirar um pouco essa pretensão de achar que nós somos povo eleito. Ah, mas tem o livro Brasil, Coração do Mundo. Sabe de onde veio esta frase? O primeiro livro de Chico Xavier, Parnaso de Alentúmulo, tem um dos poemas, aonde Olavo Bilac coloca lá, ele usa esta conotação, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Está lá em Parnaso de Alentúmulo. Depois se transformou em livro, romanceado. Não vamos entrar aqui no mérito das questões históricas que podem ser questionáveis, ou de fatos um tanto pitorescos que descaracterizariam Jesus. Jesus não fica triste. Jesus não pergunta para Elio o que aconteceu. Jesus é governador do planeta. Como ele não sabe o que aconteceu com o Evangelho? Nós temos que tomar cuidado com algumas coisas romanceadas que nós temos na cultura do movimento espírita. Eu não quero ferir sentimentos, mas o espírita, independente se ele é brasileiro ou não, ele tem que voltar-se para si e não achar que aonde ele nasceu vai ser um diferencial para o seu processo evolutivo. Cada ser humano está nesse caminho. E aí nós vamos retomar essa questão do Brasil, Coração do Mundo, que exige um cuidado maior. Muitas pessoas tentam fazer malabarismos intelectuais para justificar o nome. Brasil hoje é um dos países que mais se mata no mundo. O Brasil hoje é inundado de aspectos culturais que envergonhariam muitas outras nações. Mas nós temos muitas coisas positivas. Nós temos que nos orgulhar, no bom sentido, de muitos aspectos culturais de fraternidade, mas não achar que o brasileiro, por definição, ele é igual em qualquer lugar. E aí nós vamos recair nas características das pessoas. Então, entrando nessa resposta, que eu toco em assuntos polêmicos, porque é um assunto polêmico para muita gente, não é o rótulo, nem a nacionalidade, que vai fazer alguém melhor que o outro. Não é o ambiente cultural que nós nascemos, que vai nos transformar pura e simplesmente. São os nossos esforços, são os nossos atos. O Brasil hoje, ele é caracterizado como o maior país espírita, em termos de formalização dos adeptos, que se declaram espíritas, é por uma questão de quantidade. Mas sabia que nós somos o maior país católico do mundo? Nós somos o maior país da igreja universal do mundo? Nós somos o maior país, em várias dessas religiões que o Tato citou, do mundo. Somos os maiores do mundo. E aí? Isso nos torna diferentes? Nos torna, em termos de população espiritualizada? Mas que isso refletisse na cordialidade, no respeito ao próximo. Se nós ainda não encontrarmos isso na rua, nós temos uma série de restrições, até que ponto nós nos representamos esse amor ao próximo que deveríamos ter. E eu vou questionar aqui, de novo, quando nós comentamos os malabarismos que se tentam fazer para justificar Brasil, o coração do mundo, pátria do evangelho. Ah, o Brasil seria um grande hospital que recebe espíritos devedores de todos os lugares do mundo. Ah, e os outros países não recebem? Os países que hoje estão em guerra, passando por barbaridades, pessoas ali sofrendo barbaridade, resgatando muitas vezes, mas vivenciando experiências que, para ela, por mais dolorosa que possa parecer, o Otacílio disse a questão da dor. Nós não podemos achar que nós somos melhores ou piores que ninguém. Nós temos características. E o brasileiro, ele tem essa visão ufanista, que eu colocaria em xeque, até que ponto a gente pode transportar isso para o Espiritismo. Todo país, por uma questão de autoafirmação e por orgulho nacional, destaca suas características boas. Todos os países, todos, sem exceção, por uma questão de autoestima, de povo, de força cultural daquela nação. No Brasil, a gente transporta os nossos valores para a autoestima aonde? O que nós, quando vamos para fora, gostamos de exaltar o Brasil? A natureza. O que mais? Futebol. O que mais? Nem tanto futebol mais, né? O que mais? Cultura, as festas populares. A cordialidade, eu ponho um pouco em xeque, mas até que ponto nós estamos colocando que os nossos valores, a hora que nós chegarmos lá fora e falarmos, o brasileiro é um povo que ama o próximo, eu vou estar feliz. Porque daí nós caracterizamos um país que moralmente já deu um passo adiante. Várias nações do mundo se respeitam, em termos de cultura, respeito mesmo, de ética, de ética. Se alguém achar alguma coisa na rua e viu quem foi, vai lá e... Muita gente aqui faz isso também. Mas quando cai um caminhão na beira da estrada e as pessoas se reúnem para saquear o caminhão e não para socorrer o motorista, esse tipo de situação nos faz repensar ainda algumas características. Até que ponto nós estamos exemplificando o coração do mundo e a pátria do evangelho? Eu vou remontar a primeira questão que nós falamos. Tem que ser em nós. Nós não podemos ficar dependendo dos outros para sermos os exemplos que nós queremos ser. Quer ser o coração do mundo e pátria do evangelho? Não espera o rótulo. Faça aqui dentro. Os outros não fazem, mas vamos nós fazer. Porque daí a gente vai construir um ambiente melhor. Então, o Brasil, o coração do mundo, é muito mais uma figura que foi criada e que nos satisfaz enquanto autoestima, enquanto ufanismo, do que efetivamente expressar isso no dia a dia que nós temos nas nossas ruas, em casa, nas escolas, o respeito do aluno com o professor. Otacília é professor, sabe disso também. Aí deveria se manifestar o Brasil, o coração do mundo, do pátrio do evangelho, está se manifestando. Eu acho que tem um caminho grande ainda. Como é que vai se manifestar em casa? Quando as famílias estiverem criando exemplos de cidadãos em casa, aí nós estamos construindo um país efetivamente harmônico e que expressa o amor que nós queremos. E não ficar com o rótulo, que é bonito, é romântico, mas altamente questionável e nós não precisamos fazer malabarismo para justificar desse rótulo. Nós temos que fazer aquilo, fazer e acontecer aquilo que nós acreditamos. Queremos ser bons, que é a palavra dos espíritos, bons e espíritos humanos, queremos ser bons, façamos isso, nós. E não vamos sair por aí, saindo, inclusive, que é uma vergonha, em congressos espíritas internacionais, brasileiro, chega lá em congressos espíritas, ah, nós somos o Brasil, nós somos o coração do mundo, o pátrio do evangelho. E eu fico olhando os estrangeiros, ouvindo isso, eu falo, o que será que eles pensam da gente? Então, em vez de nós sermos orgulhosos neste ponto, vamos ser humildes e reconhecer, temos muita coisa a melhorar nesse país, temos sim a oportunidade de ter acesso ao conhecimento espírita, ótimo, isso é uma dádiva para nós nesta encarnação. Se nós nascermos em outro país, numa encarnação seguinte, a gente vai falar o quê? Nossa, que pena que eu não nasci no Brasil, coração do mundo. Não é isso. Nós vamos ter que valorizar aonde nós nascermos. E o principal, respeitar a cultura onde nós estamos, com as suas características, e tentar melhorar. Então, nós vamos transformar este país, não vou usar o rótulo coração do mundo, porque nós não nos caracterizamos assim. O coração do mundo é quando nós estivermos bem e levarmos isso, seja para conterrâneos nacionais, seja para estrangeiros, nós seremos representantes de Jesus e não do país. É isso.